Bom dia meus amores, eu espero que vocês estejam bem, hoje é sábado, sábado pra todo mundo, sábado de aleluia, 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 aleluia! E que nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo, venha abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe muito e que você, claro, que você que tá aí do outro lado, você encontre força pra que você possa resplandecer tudo aquilo que você deseja pra você na sua vida. Deixa o Valcouto ver aqui, claro, hoje é sábado, é dia 30 de março, sábado 30 de março, tá bem? Vou começar o signos, se você tava aí ansioso pelos signos, o Valcouto vai falar os signos pra você. Aqui atrás, minha Nossa Senhora de Fátima, nos abençoando, nos guardando, nos purificando. Nossa Senhora de Fátima, que esteja presente na minha vida, na sua vida, na vida de toda a nação brasileira, portuguesa, nação do nosso mundo todo, tá? Vamos juntos comigo, Valcouto. Vamos ver os signos e após os signos eu vou falar do Big Brother Brasil, ok? Então vamos lá. Primeiro signo é o signo de Aries. Aries, cuida da saúde, Aries. Tá pedindo pra você cuidar do lado da tua saúde. O pessoal do signo de Aries, principalmente as mulheres, pode enfrentar algum problema ligado à saúde, precisa ficar atenta e tomar muito cuidado com o lado da saúde, tá bem? Eu vejo mudanças vindo, mudanças boas ligado ao lado financeiro. O lado financeiro do pessoal do signo de Aries vai melhorar bastante. O homem do signo de Aries está pensando em viagem, está pensando em fazer uma viagem, tem alguma coisa chegando boa. Pra quem é do signo de Aries, o Valcouto veja. Mas também vejo que o homem do signo de Aries precisa tomar muito cuidado com assalto, com roubo. Precisa ficar cuidado. Não fica andando em ruas escuras, em lugares escuros. Então procura tomar bastante cuidado pra que você não venha ter problemas aí ligado a isso, tá bem? A força da lua trazendo algo bom pra todas as pessoas que são do signo de Aries. Para ambos o sexo, tanto feminino como masculino, trazendo uma força boa pra vocês. Só peço pra que você do signo de Aries fique atento com os problemas ligados à saúde. Do dia 2 de abril até o dia 9, dia 11, dia 19, dia 22, tem coisa boa chegando pra você que é ariano. Você tá entrando, você já entrou no teu signo, então isso purifica de uma maneira especial pra você, trazendo algo que seja novo, que resplandece na tua vida de maneira positiva, tá? Aquele acordo que você fez, aquele algo ligado ao trabalho, está chegando pra você de maneira positiva pra quem é do signo de Aries. Aries eu vejo também novidades pra você no campo do amor. Então no campo do amor, essas coisas não tá caminhando pra você, não tá indo bem pra você, que é do signo de Aries, as coisas vão andar pra você de maneira positiva. E o Valcouto falou com o pessoal do signo de Aries, porque agora eu vou falar com o pessoal do signo de Touro. Um beijo pro pessoal de Portugal. Beijo, Portugal. Saudade de vocês, tá? E agora o pessoal do signo de Touro. Vamos ver o que tem pra você que é do signo de Touro. Vamos ver o que tem pra você, amado touroiano? Os assuntos ligados à casa. O pessoal do signo de Touro tá muito incomodado com o quê? Com algo que seja ligado à casa. Eu vejo, assim, algo nublado, algo que não está indo. O pessoal do signo de Touro não está tendo muita força pra lidar. Gosta das coisas tudo certinha, mas não tá tendo força pra lidar com certos assuntos, tá? Felicidade e convite pra uma festa. Ó, o pessoal do signo de Touro tendo convites pra festa. O pessoal do signo de Touro tem veia artística, se destaca em tudo aquilo que ele faz. Então, tem coisa boa movendo pra você aí que é do signo de Touro. Touro, eu vejo também seus caminhos sendo os promissores. Pessoal do signo de Touro nasceu também pra trabalhar com algo público. trabalhar que seja com o comércio, trabalhar com eventos, tudo que seja ligado a isso, vocês têm grande chance de se destacar nesse meio, tá? O pessoal de Touro deve agir com cautela e tomar cuidado com as amizades, porque pode vir ter algum problema muito sério ligado à amizade. Então, é bom você tomar um pouco de cuidado cuidado em relação a isso. Tá bem, Touro? O homem do signo de Touro tendo um avanço muito bom no lado financeiro. O lado financeiro de quem é de Touro tá melhorando bastante. A mulher que tá pensando em fazer uma viagem, boa viagem. Vai dar tudo certo pra você e eu vejo mudanças vindo aí pra você no teu caminho, tá? Os assuntos ligados ao amor pra quem é do signo de Touro vai dar tudo certo. O pessoal do signo de Touro podendo se envolver com alguém do signo de Câncer e também de Leão e tendo muita felicidade no campo do amor e na vida amorosa. Eu falei com o pessoal do signo de Touro. Sem mais conversa, vou falar com o pessoal de Gêmeos. Gêmeos, sorte pra você na tua vida está chegando pra ti. Os assuntos ligados ao financeiro têm tendência a dar uma melhorada. Do dia 3 ao dia 12, o pessoal do signo de Gêmeos pode se sentir um pouco cansado, alguma coisa ligada à visão e até mesmo sentindo dores de cabeça, tá? Tem que ficar atentos com os problemas ligados à saúde. As mudanças no campo financeiro devem chegar pra você depois do dia 10 até o dia 17 ou até o final do mês de abril, tendo novidades pra você no teu campo financeiro, tá? Eu vejo muita sorte pra você vindo na tua direção. Tenha os pés no chão e saiba lidar com elas. No campo afetivo e no campo do amor, tudo dará certo. O pessoal do signo de Gêmeos podendo se envolver com alguém do signo de Virgem ou alguém de Sagitário. Le desejo boa sorte pra você e que Deus te abençoe poderosamente, porque agora o Valcouto vai falar com o pessoal do signo de Câncer. Cadê os meus amados canceriano? Câncer, os assuntos ligados ao amor, tendo mais revoltura, tendo mais amor, tendo mais capricho, mais cumplicidade e tendo coisas boas na tua vida. Os assuntos ligados à casa te deixando um pouco preocupado. Novidades e coisas boas chegam pra você ligado ao campo do trabalho. Então eu vejo que você tem muita luz na tua vida. A questão financeira vai melhorar. A mulher do signo de Câncer, ela precisa tomar cuidado com o lado da saúde. Vejo também o pessoal do signo de Câncer pensando em cirurgia. Seja cirurgia de face, pra ficar mais bonito, ou até mesmo cirurgia de alguma coisa ligada a rim, fígado, alguma coisa ligada a pedra na vesícula também. Precisa tomar cuidado. O pessoal do signo de Câncer tá se sentindo cansado. Alguma coisa tá cansando o pessoal do signo de Câncer. Então, Câncer, vamos tomar um pouquinho de cuidado, porque as coisas têm tendência a dar uma melhorada. Mas precisa tomar cuidado também com o lado da saúde. Leão! Pessoal do signo de Leão, a mulher do signo de Leão, fazendo uma viagem muito boa. Encontro com alguém do passado que já teve decepção lá atrás. Isso podendo ocasionar lembranças que não são muito boas pra quem é do signo de Leão. Leão, eu vejo você mexendo com contratos e assinação de papéis. Podendo fazer uma viagem internacional em breve, Leão. Chegando o convite pra uma viagem internacional. O lado financeiro melhora bastante pra você. Mudança de cidade de trabalho te favorece também no campo afetivo pra você. No financeiro tem muitas melhoras, chegando pra quem é do signo de Leão. E eu vejo também o homem de Leão tendo prosperidade na casa, com felicidade. As coisas ruins vão se acalmar de maneira positiva, porque o sol resplandece de maneira legal pra você na tua vida. Pra você que é do signo de Leão. Eu te desejo boa sorte pra você na tua vida. Virgem! O pessoal do signo de Virgem tá passando por um momento de tempestade na vida. Precisa tomar muito cuidado com o que fala pra você não vir ter problemas, tá? Tendo convite para festa, ó. Pessoal de Virgem, tendo convite pra uma festa, um encontro. E passando por momentos bons aí na vida. Deves trazer contigo guardados os teus segredos e não reveles a ninguém. O lado da saúde, eu vejo melhoras pra você que é do signo de Virgem. Evite falar da tua vida pras pessoas e trazer consigo mais guardado. Deves passar por um momento do qual não tá esperando. Que é algo ligado a luto na família. Então precisa do quê? Ficar atento aí. Se tem alguém de idade na família que tá doente, precisa tomar cuidado com a saúde dessa pessoa, tá? Eu vejo uma mulher da família de Virgem passando por problemas ligados às pernas. Tem alguma coisa ligada às pernas que ela precisa tomar um pouquinho de cuidado, tá bem? Sorte pra você, Virgem. Principalmente ligado ao campo financeiro. Eu falei com você do signo de Virgem. Libra, o homem do signo de Libra precisa agir com cautela em relação às amizades pra quem é de Libra. Vejo crescimento em relação a contrato e convite chegando muito bom pra você e isso vai ser muito bom. Aquele exame que você fez tendo resultado positivo. A mulher do signo de Libra, se você fez exame de gravidez ou você fez algum exame, o resultado é positivo, tá? Seja pra qual for o exame que você fez, o resultado tá dando positivo. Então positivo não é positivo ruim, positivo bom. Tá bem, Libra? Libra, ó, fale menos da sua vida. Aprenda a ficar calado. Não fale. Deixa as coisas acontecerem de maneira positiva pra você porque as coisas chegam pra você, tá? A sorte também tá vindo pra você aí nos teus caminhos. Tendência de melhora do dia 2 de abril até o dia 17, melhorando 100% a tua vida. Tá no campo do amor? Os Librianos podendo passar por um rompimento na vida amorosa. Não cobre muito da pessoa amada. Precisa ficar mais atento. Mais atento às coisas que estão acontecendo na tua vida. Pra você do signo de Libra. Ó, passou por uma traição não esperada aí, Libra, né? A Libra passou por uma traição, eu vejo lágrima, mas as coisas têm tendência a melhorar pra você de forma produtiva. E os assuntos ligados à casa. A Libra tá pensando em mudar, sair de casa, jogar tudo pra cima, dar uma volta na vida e ver o que vai acontecer. Libra, cuidado. Se não tá bom pra você da forma que tá, eu acho que esse momento, você sair, sair e ir embora, não é o momento, tá? Se tá ruim agora, pior depois. Então, toma um pouquinho de cuidado. Eu falei com o pessoal do signo de Libra, porque agora eu vou falar com o pessoal do signo de Escorpião. Escorpião, sorte pra você, mas toma muito cuidado com velocidade. Velocidade não está favorecendo pra você que é do signo de Escorpião. Se você trabalha com carro de aplicativo, se você trabalha com caminhão, se você trabalha com viagem, toma muito cuidado, tá, Escorpião? Toma muito cuidado com velocidade, tá? Assuntos financeiros melhoram pra você de maneira legal. A saúde do pessoal de Escorpião, precisando tomar cuidado também. O pessoal de Escorpião precisa dar uma cuidada no lado espiritual. O homem de Escorpião tá passando por um momento de carrego na vida. Então, precisa dar uma descarregada aí com os banhos pra que as coisas mudem pra você, tá? Os assuntos ligados a casa e casamentos sendo resolvido pra você. Eu vejo mudanças de sorte. O Escorpião tá reclamando que a vida tá devagar, que as coisas não tá indo pra você de maneira produtiva. Eu vejo muita ansiedade pro pessoal do Escorpião. Escorpião tá passando por um período de ansiedade na tua vida. E não precisa ter essa ansiedade. Deixa as coisas caminharem pra você. No lado afetivo e financeiro, melhora muito. Agora, do dia 6 de abril até o dia 13, vai ter muita melhora boa, chegando na vida de quem é do signo de Escorpião. Então, Escorpião, se prepara pras coisas boas, porque as coisas boas vão correr de maneira produtiva pra você na tua vida, ok? Sagitário, os assuntos ligados ao casamento, tendo momentos agradáveis ao lado da pessoa amada. Você, do signo de Sagitário, vai ter momentos agradáveis ao lado da pessoa amada, tá bem? Sagitário já pensou em separação, já pensou em jogar tudo pro ar, já pensou em mudar tua vida, já pensou em mudar real de coisa. Mas é hora de você dar uma repensada e uma repaginada na tua vida, porque as coisas têm tendência a dar uma mudada pra você de forma produtiva, tá? Deves agir com muita cautela quando falar da vida alheia. Lembre-se, se você mandar uma pedra no telhado do vizinho, essa pedra volta pra você. Lembre-se, se o seu telhado é de vidro, não atire pedra no telhado dos outros pra que não volte pra você, ok? Felicidade com mudança chega na vida do pessoal de Sagitário. Eu vejo alegria pra você na tua vida, pode pensar de mudança de emprego ou até mesmo mudança de cidade. A felicidade está... tá vindo. Calma aí, a chegada de uma criança na família vai lhe trazer um novo rumo pra você e isso vai ser muito bom pra ti em todos os sentidos da tua vida. A alegria vindo pra você. Alegria, alegria, alegria! Com mudança e com muita satisfação pra você, tá? Agora, você, Sagitário, pare de pôr o dedo na ferida dos outros, porque a mudança vai chegar pra você. Mas você não precisa ficar apertando a ferida dos outros aí, dessa forma que pode te trazer algo que não seja legal pra você. Veja quem é, por favor. Porque eu tô aqui, eu não consigo sair pra me atender. E agora eu vou falar com o pessoal do signo de Capricórnio. Vamos ver o que tem pro pessoal do signo de Capricórnio. O homem de Capricórnio tendo um crescimento muito grande na tua vida. Aquele assunto ligado à justiça vai ser resolvido. Pra você do signo de Capricórnio, as coisas resolvem pra você de maneira legal. A alegria chegando pra você. Tenha os pés no chão e saiba lidar com todas as coisas boas que estão vindo pra ti. Veja o Capricórnio pensando em mudança de emprego também ou mudança de cidade. Tem muita inveja na tua vida? Tem muita inveja, tá Capricórnio? Capricórnio carrega a inveja, carrega muitas vezes a família nas costas, carrega todo mundo nas costas, mas é hora de você dar uma sacudida e dar uma mudada nisso aí tudo, tá? Já no sentido do campo do amor as coisas melhoram pra você de Capricórnio. Capricórnio do dia 5 até o dia 30 de abril melhora as coisas pra você de maneira legal. Então pense aí que as coisas vão melhorar e vai ser legal pra você que é do signo de Capricórnio. porque agora eu falo com Aquário. Aquário, setor financeiro teu melhora bastante. Os acordos ligados à saúde vai ter melhoras boas pra você que é do signo de Aquário. Aquário, eu vejo sorte em viagem pra você. Deves agir com mais cautela e pensar mais positivo nos assuntos que vem ligado à vossa vida. Tá passando por um momento de tempestade na vida ligado à tua saúde? Não se preocupe, as coisas vão melhorar pra você, tá? Se está esperando uma resposta da justiça que é ligado a dinheiro ou aposentadoria ou auxílio doença, chega pra você sim. Pode não ser agora, mas vai chegar, tá? Felicidade pra você, principalmente no campo do amor. As coisas têm tendência a dar uma melhorada positiva. E eu falei com o pessoal de Aquário. Porque agora eu vou falar com o pessoal que é do signo de Peixe. O nosso último signo do Zodíaco. Vamos falar com quem é do signo de Peixe. Peixe, agora é com você, tá bem? Peixe, colheta, plantou coisas boas, vai colher coisa boa. Peixe, plantou coisa boa, colhe coisa boa. Mudança na tua vida. Aquilo que te prendia, que te segurava, fica tranquilo que você vai avoar. Tem novidade chegando pra você com assinação de papéis e documentos. Eu vejo o pessoal de Peixe muitas vezes parado, achando que a vida não vai pra frente, mas não é por aí. A alegria e sorte está vindo pra você. Tenha os pés no chão e saiba lidar com todas as suas situações, principalmente ligado à vida. A mudança que está vindo pra você, que resplandece na tua vida, são mudanças muito boas e você vai colher algo muito bom que chega pra você na tua vida de maneira legal. E isso vai ser muito bom pra você. Corre e pega água. Corre e pega água. Corre e pega água que vai dar tempo do Valcouto fazer. A oração da água pra você pegar a água, ou você tomar a sua água, ou você pegar a água, a água benzida, e você jogar na sua casa, não tem problema. Tá vendo esse rosário? É como se o Valcouto colocasse esse rosário agora em você. É como se o Valcouto colocasse esse rosário em você. E eu vou fazer a oração pra você, pra abrir os teus caminhos e as coisas mudarem pra você na tua vida. Receba a bênção em nome de Jesus. Meu pai, em nome do seu amado filho Jesus, eu venho te pedir. Existe pessoas do outro lado, meu pai, que estão desesperados com o problema de saúde. Outras pessoas que não estão conseguindo emprego. Existe também, meu pai, essa mulher que está chorando desesperada, porque a vida amorosa dela não está indo pra frente. Papai, tem alguém com a carteira de trabalho na mão, pedindo pra que o Senhor abençoe a carteira de trabalho dessa pessoa, pra que o emprego chegue até ela. Pai, não deixe que o inimigo tome conta e nem estrague a vida de ninguém. Nesse sábado de aleluia, papai, eu te peço a tua bênção. Em nome do seu amado filho Jesus, abençoe a vida de todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Essa água, meus amados, você pode tomar três golinhos. Eu peço a minha saúde mental, a minha saúde do corpo e a minha saúde espiritual. Giovanni. A você do outro lado, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a tua vida. Esse foi o signo pra hoje, sábado. Eu vou terminar a live e volto pra falar do Big Brother Brasil e outras... E outras revelações através das cartas, ok? Já volto. A você do outro lado, meu muito obrigado. Amém.